E a Caprichosos Na era da imagem virtual Pro mundo inteiro manda o seu carnaval Vila-liz, Vila-liz, Vila-liz Alô, porvão da Caprichosos, vem comigo! Te joga um beijo, amor, da passarela eu sou A imagem bela em tela de computador Te joga um beijo, amor, da passarela eu sou A imagem bela em tela de computador Na torre de Babel, o homem que tentou E sua imaginação voou Bateu no tronco, no tronco e fez fumaça E toda raça pelo vento se comunicou E acabou nas pedras Sua herança cultural A dor da luz solar O homem faz guerra, amor e paz Nós outras, do lado e da televisão Viajante do progresso sou infeliz E o correio aéreo tem a imensidão Uniu países, da comunicação E a Caprichosos Na era da imagem virtual O mundo inteiro amando o seu carnaval Te joga um beijo, amor, da passarela eu sou A imagem bela em tela de computador Na torre de Babel Na torre de Babel, o homem que tentou E sua imaginação voou Bateu no tronco, no tronco e fez fumaça E toda raça pelo vento se comunicou Gravou nas pedras Sua herança cultural Sua herança cultural De boca em boca A notícia foi geral Oi! Ou pro correio Mensageiro sonhador Vai lá! Vai e diz a ela Como é grande o meu amor Ou pro correio Mensageiro sonhador Vai e diz a ela Como é grande o meu amor Faróis Faróis São olhos vigiando o mar Tranquilo, navegante, alcançam o pé As cargas, o valor da luz solar O homem fala em guerra, amor e paz Vem na corda Vem! Nas outras No rádio e na televisão Viajante do progresso, sou feliz E o correio aéreo fez a imensidão Unir os países através da comunicação Olha nós aí! E a caprichão Gente valente! Da era da imagem visual No mundo inteiro anda o seu carnaval E agora, e agora! Te joga um beijo amor Na passarela eu sou A imagem bela em tela de computador Te joga um beijo amor Na passarela eu sou A imagem bela em tela de computador Te joga um beijo amor Na passarela eu sou A imagem bela em tela de computador Te joga um beijo amor Na passarela eu sou A imagem bela em tela de computador